Meu irmão morreu no dia 2 de outubro de 2017, uma segunda-feira. No dia 1º de outubro, um domingo, ele saiu de casa sozinho, sem nós sabermos. E onde ele foi? No shopping no qual se atirou. E sabe o que ele foi fazer nesse shopping? Foi ao cinema. Sabe qual o filme que estava passando naquele dia? A Lei é para Todos, cuja estrela maior era a Érica Marina. A mesma que era Algoz Carrasco, juíza e executora do meu irmão. Você acha mesmo que dessa vez vai ser completamente diferente? A gente não vai mudar o Brasil, mas alguma coisinha a gente sempre faz. Querem que eu comece por onde? Pelo começo? E aí Obrigado.